Em 1961, o Palácio Piratini se tornou uma cidadela da democracia brasileira. Da sede do governo gaúcho, o então governador Leonel Brizola comandou o Movimento da Legalidade, que garantiu que João Goulart assumisse a presidência após a renúncia de Jânio Quadros, evitando um golpe de Estado. 60 anos depois, o mesmo palácio foi cenário de um debate sobre a luta pela democracia, com a primeira edição do programa Palácio Aberto. Está muito atual esse tema, o cumprimento à Constituição, a defesa da liberdade da democracia no Brasil atual, é um tema muito presente e precisa ser debatido. A defesa da nossa democracia é feita assim, não este ato isoladamente, mas tantas oportunidades como essa em que a gente destaca a democracia, defende, fala sobre ela para que se formem as consciências a respeito da importância de nós termos um ambiente em que as regras do jogo sejam respeitadas. Isso é a democracia. O Palácio Aberto é uma produção da Secretaria de Comunicação do Estado, que vai debater temas relevantes para a sociedade. Esse primeiro programa, mediado pelo governador Eduardo Leite e pela secretária de Comunicação, Tânia Moreira, contou com cinco convidados. O jornalista Carlos Bastos, que foi editor do jornal Última Hora durante o período da legalidade, Johnny Kuhn, jornalista e autora da série de reportagens O Baú do Brizola, Ricardo Chaves, fotógrafo e jornalista e filho de Hamilton Chaves, que foi chefe de imprensa de Brizola em 1961, Guilherme Macalossi, jornalista da rádio Bandeirantes, e Zeca Brito, cineasta e diretor do filme Legalidade, de 2019. Porque nós estamos vivendo um momento do ódio, um momento de uma violência digital sem precedentes. E trazer essa discussão para cá, tentar ter um pouco de calma, de tranquilidade, pensar, refletir sobre as nossas atitudes, sobre a comunicação, sobre a imprensa. Não existe democracia sem liberdade de imprensa. Então essa discussão foi excelente, foi uma manhã de muita emoção, de muitos relatos importantes, revendo jornalistas. Eu tenho certeza que o meu pai hoje estaria, como tantos brasileiros, preocupado com a situação. A gente vê muita inquietação e muita ameaça, muito blefe principalmente. E isso é muito prejudicial ao desenvolvimento do país. Muita violência, muita truculência. Tenho certeza que ele estaria bastante triste, como tanta gente, e almejando um país mais justo, melhor e com muito orgulho da participação do meu pai, eu vim aqui receber essa homenagem em nome dele e participar desse debate tão relevante a favor da democracia. A advogada e apresentadora Gabriela Prioli e o jornalista e escritor Eduardo Bueno participaram através de gravações enviadas. No fim do evento, a Associação Rio Grandense de Imprensa e profissionais da comunicação que participaram da cobertura da legalidade receberam do governador a medalha do gaúcho como homenagem. Essa solenidade foi muito importante no sentido de recordar que nós temos nesse país memória muito curta. Nós desconhecemos o nosso passado e o passado não é aquilo que passa, é o que fica do que passou.